Posso falar? Não, desconte o tempo da manifestação da plateia. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda. Qual o maior problema, do ponto de vista de índice de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo? A senhora escolhe. Sobre a potomografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes pelo município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, não é nada, estou lhe perguntando. A terceira, uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo?